Pessoal, o que nós temos para a energia dessa semana? Olha só, a gente já vai começar a semana com Vênus em conjunção com Júpiter. O que isso significa? Vênus é o pequeno benfeitor, Júpiter é o grande benfeitor. Quando essa dupla está junta, a gente tem muita sorte em vários aspectos da vida. A começar pelas finanças, pelos nossos negócios. Então, é uma semana para a gente ter o foco no nosso crescimento, aumento de faturamento, novas ideias para que a gente consiga atender melhor clientes, parceiros de negócios e fazer com que o fluxo do dinheiro chegue em abundância na nossa vida. Mas também, pessoal, toca muito, e essa semana a gente vai ter muita conjunção falando também sobre isso, toca ali na nossa área do amor. Então, aquelas pessoas que estão em busca de um parceiro, de uma parceira, vão ser muito beneficiados essa semana. Então, os dois temas importantíssimos dessa semana. Dinheiro, que é importantíssimo, e amor, que é coisa melhor, gente. Uai, Felipe, disse que uma coisa não anda junta da outra. Anda e anda muito bem, viu, Fernanda? A gente tem que aprender a equilibrar essas coisas. É claro que, para que essas duas andem bem, a gente tem que abdicar daquilo que as pessoas chamam de equilíbrio. Tem que ter um esforcinho a mais, mas essas duas coisas andam muito bem juntas, tá? Que bom! Que bom! Que bom que quebra-vaso vai ter dinheiro para pagar uma academia, para perder os quilos. E o amor para incentivá-lo, né? E o amor para incentivá-lo, para ele perder os quilos que ele ganhou no Fuegos. Não é isso? Exatamente! E, ó, estou fazendo também conjunção com gêmeos, e Vênus também indo para gêmeos, tá? O que isso significa? Significa que todos esses benefícios têm a ver com a nossa comunicação e networking. Então, por exemplo, se você quer um pouco em emagrecer, não vá para a academia sozinho. Chama um amigo, monta um grupo para ir com você, porque quando você vai com mais pessoas, ou monta uma base de networking, seja para os negócios, para relacionamento, seja... no relacionamento é mais a questão da comunicação. A gente vai conquistar muito as pessoas. Se você quiser reavivar o seu casamento, foca bastante na comunicação essa semana. Mostra para a pessoa que você gosta dela. Faz aquele carinho para a sua esposa. Mostra, faz uma carta. Dedica uma música. Foca na comunicação que vai dar bom. E se você quer conquistar alguém também, a mesma coisa. Foco total na comunicação. E se você quer prosperar ou alcançar um objetivo, monta um grupo. Pelo menos mais uma pessoa com você para ir junto com você essa semana. Boa! Pessoal, a gente tem também uma notícia muito boa. E essa vai durar por pelo menos um ano. Júpiter, que é esse planeta da Divoso, esse planeta que nos fala sobre grandes benesses, ele está virando o olhar dele para o nosso país. Opa! Ele está virando exatamente... Exatamente, pessoal. Exatamente. E ele está tendo um foco muito grande nessas duas questões. O amor, aqui a gente está falando do amor coletivo, o aumento ainda massivo dessa união entre as pessoas e também sobre as finanças. Então, a gente pode ter, a começar dessa semana, notícias. Essa semana um pouco turbulentas, porque tem alguns planetas de que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e vão trazer aí um certo caos, uma certa bizarríssima, e a gente vai passar por elas bem tranquilo. Mas, a partir dessa semana, a gente já vai começar a notar boas notícias referente à nossa economia aqui do nosso Brasil, que a gente está precisando tanto, tanto. Que bom, Felipe! Que notícia boa! São boas notícias. Hoje eu estou animado, Fernando. Tá, gente! Ainda bem, deu certinho hoje, então, de a gente ter dado um tempo maior para você. Exatamente! Não poderia ter tido um dia melhor para isso, Fernanda. Olha só, Fernanda, Mercúrio, que é o nosso planeta da comunicação, que está no signo de touro, ele está em Saturno. Isso fala para a gente uma coisa, para a gente conseguir conquistar tudo isso que a gente está falando aqui de bom, é muito importante a gente ter o foco na responsabilidade e disciplina. São as duas chaves dessa semana para a gente destravar tudo isso que é de tão positivo. Mercúrio, que é o planeta do foco e da comunicação, pede para que a gente, junto com Saturno, fique mais disciplinado, para que a gente tenha um pouco mais de controle do nosso tempo e, principalmente, muita clareza sobre os nossos objetivos, para a gente não desviar a atenção ao longo da jornada. Então, mantenha claro o seu objetivo. Se for possível, escreve com muita clareza qual é o seu objetivo e coloque no lugar para que você veja sempre, porque isso vai ajudar você a manter o foco e colher as boas energias da semana. Esse mesmo Mercúrio, lá no finalzinho da semana, é aqui que a gente chega naquela parte não tão positiva, mas que a gente pode acabar se divertindo ao longo da semana. Ele vai fazer, esse mesmo Mercúrio, vai fazer uma condução com o urano justamente no feriado. Justamente no feriado. No feriado, Felipe. A notícia ruim é no feriado. Poxa vida. Ajuda aí. É no feriado. O pobre não tem um minuto de sossego, né, gente? É a pegadinha da semana, Fernanda. E essa conjunção, ela já esteve presente aqui comigo na 98 algumas vezes. Ela fala para a gente sobre notícias muito bizarras. Notícias extremamente bizarras podem vir a acontecer. Eu não me esqueço, uma vez que a gente teve isso, e a gente acabou vendo uma notícia de uma mulher que acidentalmente foi enterrada viva e passou ali as filmes hoje. Foi mesmo, Felipe. Coisa pouca, né? Felipe, foi mesmo, Felipe. Você falou isso na segunda-feira. E durante a semana, a notícia foi essa, né? A notícia foi essa. Então, eu estou trazendo essa notícia só para ilustrar um pouco do que a gente pode ver nesse feriado. Qual que é a grande pegadinha dessa semana? e a grande gincana não seja você a pessoa que vai aparecer numa bizarrice no noticiário. Então, se esforce para não ser você. Fica quietinho dentro de casa. Não inventa moda, não. Não inventa moda, não. Exato. E, ó, uma outra coisa que traz para o feriado é um pouco de imprevisto. Então, faz ali um checklist de tudo que você vai levar se for viajar. Opa! Alguém está te ligando. Falando imprevisto. Alguém está te ligando. Não pode falar imprevisto. A gente vai ter esse imprevisto. Então, a gente tem que fazer ali um bom checklist daqui porque vai levar para quem vai viajar. Porque pode ter que esqueça coisas muito importantes para aquela viagem, tá? E aqui eu não estou falando só de coisa. Pode ter que até alguém fique para trás. Esqueça de passar na casa da sogra e levar ela, tá? Algo muito importante pode ficar para trás nessa história aí dos imprevistos. Nossa Senhora! Então, tem que ficar atento. Tem um amigo meu que já foi esquecido no ônibus pela mãe. Mentira! Sério! Mandar um abraço para ele, o Júnior. Ele foi para outra cidade. E teve que... Tiveram que buscar na outra cidade. Mentira! Aqui é tanto irmãozinho ali dentro do ônibus. Aqui é confusão. Esqueceram de mim. Júnior, esqueceram de mim. Júnior ficou para trás no ônibus da sertaneja. Júnior, um abraço para você. Júnior, toda a nossa solidariedade é você, meu filho. Como é que deve ter crescido Júnior? Você imagina! A cabeça de Júnior. E eu descei Martinho Câncer e fui lá para a Baeté. Foi para a Baeté. Foi passear. Foi passear. Sozinho. Teve a oportunidade. Cadê a mamãe? Achou, achou. Mamãe achou. No final deu tudo certo. Deu. Tá aí. Tá vivo, tá bem. Esse é um grande exemplo de Mercúrio fazer essa condição colorada. Não poderia ter exemplo melhor. Não. E pessoal, para a gente encerrar as previsões, tem os três signos mais soltudos, mas para encerrar as previsões, a gente vai ter ao longo de todo o próximo mês, isso é muito importante e muito bom, a gente vai ter Júpiter, esse grande benfeitor, fazendo um trigo no ponto Plutão. E o que isso fala para a gente, pessoal? O próximo mês inteiro é um mês de reciclagem e renascimento de nós mesmos. É o momento da gente poder perceber quais são os nossos pontos falhos, qual é aquele nosso ponto cego que a gente não vê, mas que impede a gente de ser o melhor que a gente consegue ser naquele momento. Isso vai ficar muito mais evidente para a gente, de forma muito suave. É uma característica de que essas informações cheguem até nós de forma mais tranquila, nada de ser tacado na cara, nenhuma grande verdade vir à tona. Uma coisa bem leve, bem suave, para que a gente possa parar as arestas e prosperar mais e manifestar o amor. Agora, Fernanda, quais serão os três? Mas que coisa que está essa semana, está maravilhosa. Está boa, não está? Está, até a notícia ruim, nem é ruim, é bizarra. A gente vai esperar a semana que vem, para ver o que aconteceu essa semana, Felipe, para a gente contar para a comunidade. Eu estou ansioso para ver. Exato. E aí nós temos os três signos mais afetados dessa semana extremamente positiva. Vamos para eles? Bora! O primeiro deles, obviamente, gêmeos. O pessoal de gêmeos vai ter muita, muita sorte essa semana, pessoal. Sorte nas finanças, sorte no amor. Se o Geminano está querendo montar um novo negócio, começar um empreendimento ou entregar currículo, qualquer coisa que envolva crescimento pessoal e profissional, a semana é essa. O segundo signo mais afetado aqui é touro. Touro vai ter bastante sorte no começo da semana, mas vai ficar muito afetado por essas bizarrices, imprevistos ali do fim de semana, ali no feriado. Então, pessoal de touro, muita cautela, muita precaução nesse feriado. Nada de exagerar. Vai mais tranquilo nesse feriado, porque vai ser melhor para vocês. E, por fim, o signo de Libra. E Libra vai ser beneficiado de uma coisa que os librianos se importam muito, a maioria deles, que é o amor. Então, os librianos e librianas estão completamente abertos para o amor e podem receber a visita do anjinho cupido aí essa semana, Fernando.